Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Pathy do canal Perfumando com a Pathy. Hoje eu vim trazer pra vocês aqueles perfumes bombásticos que as pessoas que estão de máscara vai sentir em você. Perfumes de tanto importado, nacional, são perfumes bombásticos, não é porque é nacional que não vai ser bombástico, né gente? Tem perfumes nacionais que são de peso, são melhores do que os importados. E se você gosta desse tipo de vídeo, compartilha, se inscreve e interage comigo nos comentários pra eu poder trazer mais resenha pra vocês. Eu vou falar algumas notas deles, mas eu não vou fazer uma resenha completa, só vou trazer pra vocês os perfumes bombásticos que ultrapassam de verdade, gente. Pessoas que estão de máscara do seu lado vão sentir o seu cheirinho e você vai fazer muito sucesso. Vem comigo! Então pessoal, eu vou começar com esse daqui, quer dizer, vou mostrar pra vocês a minha bandeja, ó, que tá com bastante perfuminhos. E vamos começar com o Essencial Exclusivo. Esse perfume aqui eu já tenho ele já faz um tempo, ó, eu usei bastante ele. Pra quantidade de perfume que eu tenho, realmente eu gosto desse perfume, viu? Esse perfume aqui, ele é um EDP, ele é de 100ml, ele foi lançado em 2010 e ele é um amadeirado frutado doce. Quer dizer, um floral frutado doce amadeirado. Então, gente, esse perfume aqui, o que eu sinto mais nele é o cheiro de flores, né? Ele tem uma explosão de flores. Perfume extremamente chique, elegante. Mulher que usa esse perfume aqui, ó, faz um sucesso. Todas as vezes que eu uso esse perfume, todo mundo pergunta pra mim que perfume que eu tô usando. Ele é um perfume muito gostoso, de peso, e tem uma fixação maravilhosa. Ele fixa na minha pele oito horas. Se você passar na roupa e fica dentro do armário, vai ficar por muito tempo. Se você não lavar a roupa, vai ficar o seu guarda-roupa cheirando esse perfume aqui. Perfume que vale muito a pena, o nacional de peso, gente. Muito gostoso esse perfume, viu? Aí vamos pra esse daqui, meu queridinho, né? Tô limpando um pouquinho aqui que tá cheio de dedo. Esse daqui é o Alien, perfume importado, né? Acho que a maioria das pessoas conhece ele. É um perfume muito bom. Tem pessoas que falam que ele tem três notas, mas tem outras também, né? Mas as mais importantes, né? Que são o jasmin, a madeira e o ambar, né? Que são as notas mais evidentes nele. Pra falar a verdade, quando eu borrifo esse perfume aqui, eu sinto mais a explosão de jasmin. Perfume nada doce. Esse frasco meu aqui, ele é refilável, né? Que dá pra colocar... Eu compro um refil e coloco aqui dentro, né? E esse daqui é de 50ml. Eu já usei muito esse perfume e ó como que ele é potente. Que é algumas borrifadas e ele já... Você já tá cheirando, então você não precisa dar tantas borrifadas. E mesmo dando umas três borrifadas, se eu tô de máscara, as pessoas sentem esse cheirinho, gente. De verdade. E quem não gosta de perfume doce, se joga nesse daqui. Se gostar de jasmin, né? Perfume extremamente sensual. Muito gostoso esse perfume aqui. Adorei ter conhecido ele, viu? E quando acabar o meu, com certeza eu vou comprar outro. Aí vamos pra esse daqui. O Una, né? Una Artisan. Nacional também de peso. Aqui, ó. Esse frasco aqui é de 100ml. Perfume super chique. Esse perfume aqui, ele é um chipre floral frutado amadeirado. Lançado em 2017. O Elen, né? Tem pessoas que falam Alien ou Elen. Eu, às vezes, falo Alien ou Elen. Tanto faz, né? Então, esse daqui, ele... A fixação do Elen são 10 horas na minha pele. Que eu não falei, né? E esse daqui são também 10 horas na pele. Ele ultrapassa a máscara. Ele é um perfume muito, muito gostoso. As pessoas que estão à sua volta, mesmo estando de máscara, vai sentir esse perfume aqui. Perfume maravilhoso. Vale muito a pena conhecer. Principalmente quando eles estão naquele ciclo que é mais em conta, né? Que você ganha desconto. Vale muito a pena conhecer esse, viu? Muito bom mesmo esses perfumes. Agora, vamos pra esse daqui. O Olympia Leger. Gente, que perfumaço. Eu gosto mais desse do que o EDP. Esse também é EDP, mas é o tradicional, né? O primeiro que foi lançado. Esse daqui eu gosto mais dele, que ele não tem aquela nota de saltão e evidente, né? Gente, esse perfume aqui, todo lugar que eu vou, as pessoas perguntam também. Mesmo estando de máscara. Teve uma vez que eu fui numa farmácia. E eu cheguei lá e a moça perguntou, né? Ela falou assim, nossa, que cheiro bom, né? Aí eu fiquei meio assim, porque eu pensei que ela tava sentindo na minha filha. Que a minha filha tinha passado um outro perfume. Aí ela falou assim, nossa, esse perfume tá um cheirinho muito bom. Tá um cheiro de baunilha. E realmente, esse perfume aqui, ele exala uma baunilha muito gostosa. E ele foi lançado em 2019, né? E ele é um frutado marinho. Mas a nota de marinha nele não aparece tanto, gente. É a baunilha que é o carro-chefe dele mesmo, né? Que faz com que ele exala mais a baunilha. Quem gosta de perfume doce, bomba, esse daqui, gente, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Esse aqui vale muito a pena. E ele ultrapassa a máscara. Vocês viram o que aconteceu comigo, né? Na farmácia. Em outros lugares também que eu usei. Fiz muito sucesso com esse perfume aqui. Aí vamos pra esse daqui, que é o Chirras. Gente, esse perfume aqui, ele é aquele ame ou odeie. Porque ele é muito especiado, esse perfume, né? Eu, pra falar a verdade, eu comprei ele pra me lembrar daquela época. Porque agora essa é a nova versão, né? Ele não foi reformulado. Ele é quase a mesma... Ele é a mesma coisa, pelo que eu me lembre. Ele é a mesma coisa daquele perfume que foi lançado em 1992. A primeira versão dele, né? Aí agora a Natura trouxe de novo esse perfume aqui. E que eu me lembre, né? Porque naquela época eu também usava. E que eu me lembre, eles estão o mesmo cheirinho, viu? Ele é um perfume assim que não agrada todo mundo, né? Ele é um chipre frutado. E ele é especiado. Ele tem madeira, canela, frutado. O cheiro da canela dele é bem evidente. Quem não gosta de canela, gente, não compra esse perfume. Experimenta primeiro. Todos os perfumes que eu trouxe aqui, eu não induzo a ficar comprando perfume sem experimentar. Por isso que existe aqueles decantes, né? Pra você experimentar, pra não gastar. Comprando frasco grande. Então, por isso que existe o decante. Compre o decante, vê se você gosta. Experimenta na pele, né? Pra você ter certeza que você vai gostar do perfume ou não, né? Porque não é legal você comprar um perfume e depois você se arrepender, né? Então, compre o decante que vale muito a pena conhecer o decante antes. Agora, vamos com esse daqui, o queridinho desse ano, né? Que é o perfume nacional mais gostoso. Que tá no ranking mesmo. Do primeiro perfume nacional que eu mais gosto. É esse daqui da Natura. Que é o Una Infinito. Gente, esse perfume aqui... Ele é muito gostoso, gente. Muito bom esse perfume. Ele é um... Ele foi lançado esse ano, né? 2021. E ele é doce amadeirado. Ele tem a baunilha. Mas ele também me remete ao cheirinho de mel. Não sei se é essas misturas, né? Das notas. E ele lembra muito. Eu acabei fazendo a resenha, né? Que ele lembra muito. Tem a resenha aqui. Que eu fiz dele, né? Comparando com o Scandam by Night. São bem parecidos. É lógico que tem algumas diferenças. Mas é assim, no geral. Eles são bem parecidos esses dois perfumes. E esse daqui, pra mim, é o perfume do ano. De verdade, gente. Perfume maravilhoso. Ele também ultrapassa a máscara. As pessoas sentem em você. Principalmente nessa época de frio. Que a gente pode dar umas borrifadas a mais, né? Então, vale muito a pena conhecer esse daqui, gente. Se você quer ficar cheirando. E, tipo, você quer chamar a atenção. Mesmo as pessoas que estão usando máscara. Se joga nesse daí, tá? Aí, vamos pra mais um. Que é o Florata Red. Esse perfume aqui, eu ganhei ele, né? Que era do Amigo Secreto, né? Do ano passado, de 2020. Aí, a mocinha que trabalhava comigo. Vou até mandar um abraço pra ela. A Jaqueline. Aí, eu falei pra ela, se fosse pra ela me dar um presente. Que ela me desse o Florata Red. Que ele é um similar do Good Girl, né? E, realmente, gente. Eles são muito parecidos. Ele tem uma fixação maravilhosa. E vale muito a pena conhecer esse daqui também, viu? Se você não quer gastar no Good Girl. Good Girl, Good Girl, né? Você compra esse daqui que vale muito a pena esse perfume, viu? Perfume maravilhoso. Ultrapassa a máscara. E é um cheirinho que as pessoas adoram, viu? Poucas pessoas eu ouvi dizer que não gostam desse cheiro. Então, o Nacional de Peso. Bem parecido com o Good Girl. Aí, vamos, né? Pro último, não menos importante, né, gente? O Criscadrama. Perfume top. Perfume maravilhoso. Ultrapassa também a máscara. Gente, que gostoso esse perfume. Esse perfume aqui, eu já devo ter ele já faz uns três anos. E olha onde ele tá. Usei bem pouco. Apesar que tem muito perfume aqui. Mas eu usei ele bem pouco. Por quê? Porque uma ou duas borrifadas já é o suficiente. Que ele é um perfume também bombástico. Perfume pro frio. Perfume maravilhoso. Lógico, se você quiser usar no calor também, vai de gosto, né, gente? Cada um usa o perfume que gosta, né? Eu sou muito nessa daí. Eu não sou nesse negócio de perfumes pro verão, pro inverno, né? Esse papo aí. Eu sou mais nesse negócio aí. Você gostou, você usa. Apesar que se você exagerar nas borrifadas, pode ser que você mata o seu coleguinha, viu? E esse daqui, gente, é um perfume de 100ml, né? E ele tem baunilha e ele é um frutado amadeirado, tá? Ele também tem caramelo também. Perfume maravilhoso. Vale muito a pena conhecer ele, viu, gente? Lindo, lindo o frasco dele, né? Em degradê. Muito bonito. Então, gente, esses são os perfumes que ultrapassam a máscara, né? E se você gostou desse vídeo, vou pedir de novo, dê um joinha, se inscreve no canal e pra mim poder trazer mais resenha pra vocês. E eu agradeço muito por vocês, tá dando um apoio aí pra mim. E muito obrigada. Até a próxima!